Pessoal, vamos falar do míssil da Coreia do Norte, tem mais problema por aí, mas pelo menos essa notícia tem um lado engraçado, eu vou explicar. Essa notícia foi sugerida por Satoshi 99, Brett Jekwiecki e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, não é segredo de ninguém que a Coreia do Norte está querendo desenvolver a sua bomba atômica. A Coreia do Norte, que parece que é um modelo agora de desenvolvimento econômico que a Rússia pretende seguir. Vai virar meramente um anexo super radical do Estado Chinês, que não fala com o resto do mundo exatamente o que é a Coreia do Norte, é o que está virando a Rússia. E pelo visto também com um pessoal lá meio maluco comandando o país. Bom, enfim, o que está acontecendo na Coreia do Norte? Eles lançaram um míssil agora, um míssil balístico, que atinge praticamente o mundo todo. Se você olhar no mapa, só não atinge o Brasil, que ótimo. Só a América do Sul que fica de fora do alcance desse míssil. Para a Coreia do Norte não tem muito por que eles mandarem mísseis aqui. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem de vantagem em termos de uma eventual guerra nuclear. Não tem muitos objetivos aqui. A gente estaria relativamente longe da zona principal de contaminação, o que não quer dizer muita coisa. Vai acabar acabando a vida na Terra inteira, então meio que nessa a gente vai também. Guerra nuclear não tem jeito. Se acontecer uma, meu amigo, vai ser para acabar com tudo mesmo. Enfim, mas a Coreia do Norte lançou o míssil dela, um míssil capaz de fazer um monte de coisa, que não sei o que é lá. E eles estavam fazendo algumas concessões na época do Trump, chegaram a fazer contatos de amizade. Mas desde então morreu o Kim Jong-un, o que a gente vê por aí é o sósia dele, ele mesmo não está mais por aí. E não é mais o Trump para negociar com ele. O Biden não tem a mesma capacidade de negociação, não entende o gordinho tanto. Então a coisa parece que desandou, eles voltaram a apostar nesse lançamento. Parece que fizeram um teste, isso já foi confirmado, o Japão achou os restos do míssil próximo, inclusive, da costa japonesa. Não chegou a ferir ninguém, a matar ninguém. Não foi um lançamento nuclear, evidentemente. Foi o teste do míssil balístico. O míssil balístico é porque ele faz aquela trajetória como um tiro normal, só que muito alto na atmosfera, podendo alcançar lugares bem distantes. E é esse cara aqui. Agora, a parte engraçada dessa notícia foi o seguinte. Aqui eles estão falando isso aqui. Eles fizeram a TV norte-coreana, fez um negócio assim com... Olha só, olha a pinta dos malucos. O cara teve que arrumar dois militar mais baixinho que ele, porque ele é baixinho pra caramba, vocês sabem, né? É 1,60m. E teve que arrumar mais dois, mais baixo ainda que ele, pra ele parecer alto por comparação, né? Dá pra ver que o cara aqui lá atrás, ó, que deve ser uma pessoa, digamos, normal, já é mais alta que eles, né? Mas, enfim. No final das contas, fizeram aqui um negócio que realmente chega a se cômico. Aqui no YouTube, tá... O negócio, eu vou tocar o original pra vocês verem um pedacinho, não vou tocar tudo, não. Porque o mais engraçado foram as montagens que o pessoal fez em cima disso, né? Vou tirar a música por conta de problema de direito autoral, mas aí tem uma musiquinha bem padrãozinha, assim, coisa e tal. E eles saindo, né? Todo top gun, né? Com óculos escuros, não sei o que lá, coisa e tal. Fico imaginando que eles devem ter a promoção pra general lá na Coreia do Norte, tem que exigir que o cara tenha menos de 1,60m pra aparecer bem nas fotos com Kim Jong-un, né? Olha essa montagem, cara. Olha que coisa é isso, bicho. Vê se isso é coisa séria. Nego fez uma... a gravação do míssil como se fosse um negócio, assim, caramba, olha só. Cheio dos efeitos especiais, cara. Aí, lógico... Aí, lógico, o pessoal não perdeu tempo, né? Se você for nessa... Eu compartilhei esse link aqui lá no Twitter, tá? Então, se você for aqui, você vai achar todas as musiquinhas legais e coisa e tal. Mas aqui embaixo você tem várias alternativas, né? Eu vou botar alguma coisa bem rapidinha aqui por causa do direito autoral, tá? Não, isso aqui parece que ainda é o original ainda. Mas a melhor é do Gangnam Style, quer ver? Opa, Gangnam Style! Não, tem um monte aqui, cara. Se vocês procurarem... Se vocês procurarem que tem um monte de musiquinha que botaram o fundo aqui, uns botaram efeito especial, coisa e tal. O cara fez um meme, bicho. Fez um meme que, pô, tá fazendo o maior sucesso no final das contas, né? Realmente. Não dá pra entender, cara. Esse pessoal realmente tem problema. Não tem jeito, cara. Quem é que vai levar a sério esse cara agora? Realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.